Eu vou levar a linha dae... ... ... ... ... ... ... ... ... ... o mesmo o 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